E aí galera, então chegou o grande dia da entrega do meu VM aí Vou tá mostrando pra vocês aqui então como é que ficou a mochila Deixa eu botar aqui Olha só A caixa ficou meio de ponto pra fora Botei um desenforca gato aqui pra segurar o zíper pra não escorregar Vai ficar meio assim, o brezolo vai ter que se virar Se não, comendo a mochila dele, ele vai ter que levar na mão Beleza? Então eu vou gravando aí o caminho pra vocês aí, beleza? Eu vou gravar e se por acaso aparecer algum caminhão-trio Alguma coisinha aí de interessante pra tá mostrando, beleza? Se não, é direto lá se encontrando com ele Então beleza, valeu, tchau e fui! Então galera, cheguei aqui, o brezolo ainda não chegou Pra quem nunca viu, olha só o jeito que os caras pintam os cordão aqui Vamos ver se eles vêm Os caras tão passando com essa tombeira e vêm uns caninhos atrás Nossa, a linha topa ali, ó Renato Vamos ver como é que eles pintam, olha só Cê tá doido Ó, vai ir lá na frente, ó Renato Já enxerguei o bicho, ó Te li É disfarçador Tá foda atravessar essa BR aí E aí galera, cheguei aqui, ó Tô aqui com o brezola Já entreguei aqui o bagulho pra ele Tô aqui na mochila Infelizmente já se foi, né? Só não recebi ainda Mas de resto aí tá tudo certo Tem que pagar, né? Tô zoando Mas então vou tentar aí Não consegui achar nenhum caminhão na estrada aí Puta merda Aquela das outras duas vezes que eu vim tinha, né? Fazer o quê? Mas eu já sei onde é que tem outra ali Quer mandar alguma coisa aí? Só mandar um abraço aí pra Guzado do GPM aí Tá sempre apoiando nós nos projetos Então tá isso aí Salve aí pro Leitão, pro Tucano Então tá aí, véi Se põe aqui, ó Fazer o quê? Vim com essa amarelona ali hoje, ó Hoje eu tô fodendo Essa aqui não, essa aqui, ó Rapaz, eu vinha na sola, olha, filho Vinha na sola Você tá doido Tamo aqui na 116, né? Aqui, ó Então Vou tentar ver se eu acho mais alguma coisa Durante o caminho aí Beleza? Então Valeu aí, pessoal É nóis que voa aí Valeu, tchau Eu falei que ia achar um caminhão-chave pra vocês aí Se liga como tá o negócio Top demais, né? Ategão Esse Ategão é chave, hein? Tira o tempo, dá pra tirar uma foto dele aqui e botar lá na página Aqui no bairro tem uns top, hein? Isso aqui é chave, ó Dianteira lá no chão Falei que ia trazer um bagulho pra vocês Top, né? O bagulho ficar top com o zoom, ó Cê tá doido, hein? Ai, ai, cheguei em casa então, né, galera? Suadeira da porra aqui Meu Deus Mas enfim, resumindo Chave que é chave Já se inscreve aqui Deixa o like, beleza? Pra mim tá continuando aí Com esses vídeos bem legais aí Do dia a dia Das miniaturas Eu não vou esquecer do VM, não Quando eu conseguir o material Já trago o vídeo pra vocês Beleza? Então já se inscreve aqui Deixa o like Bora, valeu e fui